E pelo tamanho da loja, pela quantidade de produtos espalhados, você consegue perceber que vai encontrar de tudo para a linha de informática. Today's Confielders com ótima promoção, hoje nos equipamentos, eles vão dividir o preço à vista, que já é bom, em 3x sem juros, presentão de Natal, hein, Júlio? Isso aí. Vamos conferir o primeiro equipamento, que é esse aqui. É um Micro K6 2, 266, com monitor de 14 polegadas, com kit multimídia 36 velocidades, com fax mode 56K Criative, por apenas 1.169. Nossa, 1.169, melhor, em 3x sem juros também, hein? 3x sem juros. Você que ainda não comprou o micro do filhão, tá aí a oportunidade, olha só. Agora um outro, esse aqui. É um Megatec 350 Pente 1.2, com HD de 6.4, monitor LG de 14 polegadas, com fax mode Criative 56K, e com kit multimídia 36 velocidades, por 1.679. Em 3x sem juros também, uma ótima promoção para você na Today's Computers. E esse aqui é para fechar com chave de ouro, vamos lá. É uma super promoção exclusiva da Today's. É um Megatec 350, com kit multimídia, de 40 velocidades, aventura, com uma caixa de som subwoofer, 2 satélites, 7 jogos, controle remoto, kit multimídia, fax mode 56K Criative, mais monitor LG. 1.889, 3x? 3x sem juros. E olha só, o pacote que acompanha todos os equipamentos aqui na Today's Computers. Windows 98, Rally Championship, curso de inglês, Time Warhols, mais Snowboard. Muito bom, e ainda tem um programa antivírus que você vai conferir aqui com um precinho especial de promoção. Today's Computers, de segunda a sexta das 9h19, sábado das 9h15 e domingo da sua loja de shopping, gente. Rua Vieira de Moraes, 763 Campo Belo, telefone? 5561-1188. Cerro Coral, 1316, na Lapa, telefone? 3021-0848. E Shopping Tamboré, telefone de lá, 7295-8811. Today's Computers, atualizada com você. E Feliz Natal pra você.